Não termos especiais de domingo da Alvorada FM, às 10 horas, Adriana Calcainotto, ao meio-dia, Luísa Stansfield, às 2 da tarde, Luísa Odia, às 4 horas, Euronimix, às 6 da tarde, Marisa Monte, E às 10 da noite, Elton Zon. Especiais da Alvorada FM, o seu melhor programa de domingo. Um badia dos especiais da Alvorada FM.